Você já reparou na tatuagem com o horário zero hora? Mais do que um simples número, ela carrega um universo de significados intrigantes. Nesse vídeo vamos desvendar os mistérios por trás dessa marca no tempo. Imagine que é meia-noite em ponto, a zero hora. A princípio, a meia-noite marca o início de um novo dia, um novo ciclo. E assim, a tatuagem zero hora, pode simbolizar a chance de recomeçar, de deixar o passado para trás, e trilhar um novo caminho. É como uma página em branco, esperando para ser escrita. Mas também há uma camada mais profunda e intrigante nesse equilíbrio de dualidades. Afinal como é curioso que esses zeros duplos, podem representar, tanto o início, quanto o fim ao mesmo tempo. E é aí que esse enigma reflete o fluxo perpétuo da vida. Curiosamente, a hora zero é, ao mesmo tempo, o fim de um ciclo ou início do próximo. E pode, portanto, simbolizar a ciclicidade da vida, a morte e o renascimento, e a constante mudança e transformação. Qual é a sua visão sobre esse número enigmático? Você gostou dessa dica? Quer conhecer mais significados de tatuagens? Então inscreva-se para mais histórias intrigantes, e deixe um comentário com suas opiniões ou perguntas.